Era uma vez, no dia em que todo um dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói, no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranho Dava pra ver a ingenuidade e a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um calo, um carinho e um remédio, era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que o coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Porque o joelho ralado Dói bem menos que o coração partido Era uma vez